Primeira vez jogando Valorant O vídeo de hoje eu vou jogar Valorant, tá? Essa é a minha primeira, segunda gameplay Assim eu joguei uma outra partida que caiu Mas essa é a primeira gameplay de fato Então bora ver como é que o pai vai se sair nessa brincadeirinha, hein? Mais um round pra nós, rapaziadinha Jogando o fino da pelota Ah, beleza, joguei mal, hein? Ah, para, mano, eu dei 129 Como o cara vai morrer, mano? É, vai ser difícil, rapaziada Spike no chão, ah Gasta um inimigo A absurda foi essa? MVP MVP